Boa tarde meu povo, tudo bem com vocês? A nossa aulinha de hoje vai ser esse chaveirinho aqui de coração, lembrando que não é criação minha, esse daqui eu fiz por um gráfico, eu tava pesquisando alguma coisa assim pra dar de brinde pras minhas clientes e achei o gráfico desse coraçãozinho aqui, fiz, achei ele tão bonitinho e aí resolvi fazer aqui a videoaula dele pra vocês, ó, tá vendo? Um mais lindinho que o outro, tá vendo? Esse daqui eu resolvi colocar a etiquetazinha aqui, né, que é a nossa parte de trás, pra deixar essa aqui livre, pra vocês verem, ó, que não vai ser a etiqueta que vai fazer o seu trabalho ficar feio, tá? Mas a etiquetinha aqui dá um charme bem especial a nossa peça, né? E essa daqui é lá da MS Etiquetaria, eles tem um preço bem bacana, geralmente eles fazem promoções, tá? Se tiver interesse, se tiver interesse, querer ter uma etiquetinha dessas, é só entrar lá em contato com eles Ó, esse daqui, ó, eu usei o barroco fio 6, o cru Esse daqui, ó, eu usei o fio amigurumi É, duplo também, só que esse fio amigurumi aqui é da Soberano, tá? Né, o da Círculo não E essa daqui vai ser a nossa aulinha de hoje, espero que vocês gostem, que façam bastante Falando da etiqueta, eles também fazem personalizada, exemplo É, se você quiser fazer, se a sua cliente te pedir, né, saída de maternidade E aí vocês, é, eles fazem personalizada com o nome da criança Eles fazem personalizadas com palavras motivacionais, é, fé, gratidão, amor, essas coisas Então fica bem bacana também pra, pra você tá apresentando essa ideia pra suas clientes, pra fazer aí como lembrancinha, né? Ó, e pra fazer aqui o nosso coração, o nosso chaveirinho Eu vou estar utilizando, ó, a agulha 3 Eu vou estar utilizando aqui, ó, o fio ane, tá? Esse aqui é o ane, ó Reparem que ele tá duplo aqui, que eu já separo assim, ó O fio ane duplo Vamos precisar da tesourinha, né, pra arremate Vamos precisar também dessa argolinha aqui, ó Pra, pra chaveirinho, que é essa que tá aqui E da fita da manta acrílica, que é essa daqui, ó Esse enchimentozinho aqui pra amigurumi, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula? Ó, pra iniciar aqui o nosso trabalho Eu vou fazer aqui um anel mágico, ó A nossa, o nosso anelzinho mágico Vou inserir aqui a minha agulha Vou aqui, ó, buscar o meu fio Vou fazer aqui uma Duas correntinhas, ó Fiquei com duas correntinhas aqui dentro do meu anel Vou dar aqui duas laçadas na minha agulha E vou trabalhar aqui, ó Um ponto alto duplo Tiro duas Tiro duas e tiro duas Novamente, duas Laçadas na minha agulha Vou inserir aqui o meu fio Vou trabalhar outro ponto alto duplo Tirei duas Tiro mais duas Tiro mais duas Novamente, duas laçadinhas na minha agulha Vou buscar aqui o meu fio Tiro duas, tiro duas Tiro duas Até aqui, ó Eu fiquei com duas correntinhas Onde a gente iniciou E fiquei com três pontos altos duplos Agora nós vamos fazer aqui, ó Quatro pontos altos normal Um Dois Três Quatro Quatro pontos altos normais Ficamos até aqui com duas correntinhas Três pontos altos duplos E quatro pontos altos normais Agora nós vamos fazer aqui um ponto alto duplo Esse daqui vai ser o ponto central aqui do nosso Biquinho aqui do nosso coração, tá? A partinha de baixo, ó Se vocês quiserem, vocês podem até marcar ele aí pra não se perderem depois Agora trabalhei o meu ponto alto duplo Eu volto a trabalhar aqui quatro pontos altos Novamente Nós vamos repetir O que nós fizemos ali na outra lateral É como se até aquele ponto alto duplo aqui Onde eu falei pra vocês Que é o pontinho central Ele é o meio do nosso coração, tá? Agora vamos trabalhar aqui de novo Os nossos quatro pontos altos normais Trabalhei dois Vou trabalhar três Quatro Se quiser fechar um pouquinho aqui o miolinho Pode fechar, mas não fecha tudo não, tá? Ó Fiquei com quatro pontos altos trabalhados aqui Agora eu vou voltar pra repetição de três pontos altos duplos, ó Tiro duas Tiro duas Tiro duas Tiro duas Novamente Tiro duas Tiro duas Tiro duas Já tenho dois pontos altos duplos trabalhados aqui Vou pro meu terceiro Ó Tiro duas Tiro duas Tiro duas Tiro duas Tiro duas Vou fazer aqui, ó Duas correntinhas Uma Duas Vou vir aqui, ó No meu anel E vou prender Com um ponto baixíssimo Tá vendo? Fiquei aqui, ó Preso Com um ponto baixíssimo Ó Agora nós vamos vir aqui Lembra que nós iniciamos aqui, ó Com duas correntinhas Vou deixar a minha pontinha aqui pra trás Lembra que nós iniciamos aqui, ó Com duas correntinhas, ó Aqui nós temos duas correntinhas Nessa primeira aqui, ó Eu vou fazer aqui Um ponto Baixíssimo, ó Já vim aqui pra minha outra lateral Na primeira correntinha eu fiz um ponto baixíssimo Na próxima correntinha Eu vou trabalhar, ó Um ponto baixo Ó Trabalhei aqui um ponto baixo Fiquei assim até aqui Vou dar uma laçada na minha agulha E vou vir aqui, ó No meu primeiro ponto alto duplo Ele tá bem aqui, ó E vou trabalhar aqui, ó Um ponto alto Dois pontos altos No primeiro ponto alto duplo E três pontos altos Fiquei aqui trabalhado com três pontos altos No meu primeiro ponto alto duplo aqui Vou para o próximo E vou repetir Um Dois Três pontos altos Vou para o próximo Um ponto alto duplo, ó Que a gente tinha aqui um total de três E vou repetir novamente O meu bloquinho aqui De três Pontos altos Tenho dois Três Ficamos aqui, ó Com nove pontos altos Trabalhado aqui Sendo três Para cada ponto de base Sendo aqueles três pontos altos duplos Que a gente tinha aqui Agora vou trabalhar aqui, ó Três pontos altos Um para cada ponto de base Trabalhei um Trabalhei dois Trabalhei três Fiquei aqui com três pontos altos Trabalhados Ó, agora aqui, ó Ó, agora aqui, ó Eu tenho um ponto alto aqui Antes daquele ponto alto duplo Tá vendo? Aqui eu vou trabalhar Dois pontos altos, ó Trabalhei um Trabalhei dois Vou Vou trabalhar agora aqui, ó No meu ponto alto duplo Aquele do meio aqui Lembra que eu falei que vocês quisessem marcar? Então, vou trabalhar aqui, ó Um ponto alto Vou fazer aqui, ó Um ponto alto duplo E novamente Um ponto alto Agora eu vou começar de novo A repetição aqui do nosso outro lado Igual a gente fez aqui do outro lado Ó, nesse ponto central Nós ficamos com três pontos trabalhados Um ponto alto Um ponto alto duplo E um ponto alto Vamos trabalhar aqui novamente, ó Três pontos altos Sendo um para cada ponto de base Como eu expliquei para vocês E sobre os nossos três pontos altos Ó Ó, aqui Depois do nosso Depois dos nossos três pontos altos Que são esses aqui central, ó Eu esqueci aqui, ó Depois dos nossos três pontos altos aqui A gente trabalha Dois pontos altos juntos Igual aqui do nosso outro lado, ó Trabalhamos aqui Nesse Nesse ponto aqui Antes do ponto central Dois pontos altos juntos No ponto central Que é o ponto alto duplo Nós trabalhamos três pontos altos Sendo um ponto alto normal Um ponto alto duplo Mais um ponto alto normal No próximo ponto Nós trabalhamos um aumento E agora sim Nós vamos trabalhar aqui Os nossos três pontos altos Trabalhei um Trabalhei dois Vou trabalhar o meu terceiro Trabalhei três Agora Nesses três pontos altos Que temos aqui, ó Nós vamos trabalhar O nosso Os nossos pontos altos Aqui do Igual eu falei pra vocês Três pontos altos Em cada ponto de base Eu vou dar continuidade aqui Começar uma repetição E eu volto Pro nosso vídeo Não ficar tão longo Ó Voltei aqui Pra explicar pra vocês Pra não ficar dúvida, tá? Sobre os nossos Três pontos altos Aqui, ó Aqui na nossa Primeira correntinha A gente fez um ponto baixíssimo Na segunda A gente fez um ponto baixo Sobre os nossos três pontos altos Duplos aqui Pra cada um deles Nós fizemos três pontos altos Normais Depois aqui, ó Fizemos um, dois, três pontos altos Altos normais Sobre três pontos Da nossa base aqui No de número quatro Nós fizemos um aumento Dois pontos altos aqui No mesmo lugar No biquinho aqui Que é aquele ponto Que eu falei pra vocês Se quisessem marcar Nós fizemos Um ponto alto Um ponto alto duplo E um ponto alto Aqui do lado dele, ó No próximo Nós fizemos novamente Um aumento Depois nós fizemos aqui, ó Três pontos altos Um em cada ponto de base E nós fizemos aqui Três bloquinhos De três pontos altos Sobre o ponto de base Ou seja Pra cada ponto aqui Da nossa base Ponto alto duplo Nós trabalhamos Três pontos altos Cheguei aqui No final da minha carreira E vamos fazer aqui Na nossa correntinha, ó Nas nossas duas correntinhas Que nós temos aqui A mesma coisa Que fizemos aqui Do outro lado Nessa primeira correntinha Aqui a gente vai trabalhar Um ponto baixo, ó Nós vamos trabalhar Aqui pra ela Um ponto baixo E na próxima aqui Um ponto baixíssimo Ó Trabalhamos aqui Um ponto baixo Um ponto baixíssimo Vamos Vamos novamente Vim aqui Pra nossa Pra nossa outra lateral Aqui está Aquele A primeira correntinha Onde eu fiz um ponto baixíssimo Eu vou repetir aqui Um ponto baixíssimo Ó Vou repetir aqui, ó O meu ponto baixíssimo Ó Insiro a minha agulha E tiro de vez Ficamos assim Agora O nosso próximo ponto aqui, ó Ele está bem aqui, ó Eu vou fazer um ponto baixo E agora Nós vamos repetir aqui, ó Ponto Pra cada ponto Da nossa base Nós vamos fazer um ponto baixo Tá bom? Pra cada ponto Ponto baixo Pra cada um deles, ó Por toda a volta Do nosso trabalho Ponto baixo Ponto baixo Ponto baixo Ponto baixo É que ali no Aqui naquele ponto Onde eu falei Que é o central Aqui A gente tem uma diferencinha Por isso que eu estou fazendo Aqui com vocês, tá? Ponto baixo Pra cada ponto De base Ó Cheguei aqui no meu ponto No meu ponto Alto duplo Aqui Que é o nosso ponto Aqui do biquinho Do coração Vou fazer Um ponto baixo Uma correntinha E um ponto baixo No mesmo lugar Que é pro nosso coração Continuar aqui Com o biquinho Aí nós vamos seguir Aqui, ó Trabalhando Ponto baixo Sobre ponto baixo Até chegarmos aqui Nas duas correntinhas Onde a gente tem Aquelas duas correntinhas Eu vou dar continuidade Aqui fazendo ponto baixo Sobre ponto alto E volto com vocês Aqui no final Ó Fiz ponto baixo Aqui, tá vendo? Por toda a minha volta Até chegar aqui, ó No meu primeiro ponto baixo Tá vendo? Aqui a gente tem um ponto baixo E um ponto baixíssimo Aqui no meu ponto baixo A gente vai fazer um ponto baixo E aqui no nosso ponto baixíssimo Nós vamos fazer aqui, ó Um pontinho baixíssimo, tá? Aqui nós já podemos Puxar aqui o nosso fio Vamos fechar aqui direitinho O nosso coração Que é pra ele ficar mais bonitinho, ó Agora ele fica Agora ele fica retinho Tá vendo? Ajustadinho Aqui nós já podemos, ó Cortar O nosso fio E A gente vai pegar esse fiozinho aqui, ó Nós vamos trazer ele aqui pra trás E vamos aqui, ó Junto com esse daqui Amarrar E fazer o nosso arremate, tá bom? E nós vamos precisar, pessoal De outra partezinha dessa aqui, tá? Idêntica A única diferença É que aqui onde eu falei pra vocês Cortarem o fio Vocês vão reservar Que é pra gente fazer A nossa união, tá? Então eu vou fazer aqui A minha outra O meu outro lado aqui Do coração E volto com vocês Pra gente fazer A nossa união Voltei aqui, ó Meninas Trabalhei aqui, ó Até o meu Fiz um ponto baixo Bem aqui, ó Na minha Lembra aquele pontinho Que a gente sempre fez Um ponto baixíssimo? Até aqui eu fiz Um ponto baixo E agora eu vou reservar O meu fio aqui Porque a gente vai fazer a união, ó Já apliquei aqui a minha A minha etiqueta Vou fazer assim, ó Vou unir aqui Uma peça com a outra Eu vou vir aqui, ó Bem nesse pontinho aqui Baixo Desse Desse lado aqui, ó Vou inserir aqui A minha agulha E vou trazer pra cá A minha laçada Ó Fiquei com a minha laçada Aqui desse lado E é como se a gente E aqui A gente já fez a união Desse primeiro ponto Ó Vou fazer um ponto baixo Aqui, tá vendo, ó Tirei uma correntinha aqui Agora o que nós vamos fazer Nós vamos trabalhar pegando As duas laçadinhas aqui, ó Desse ponto E as duas laçadinhas lá Do outro ponto Ponto É do mesmo ponto De ponto na direção de ponto, tá? Pra dar certinho aqui O nosso trabalho, ó Fazer um ponto baixo Nós vamos inserir a agulha aqui, ó Atravessando esse ponto E lá do outro lado Ponto na direção de ponto Nós vamos buscar o nosso fio E fazer um ponto baixo Assim vai ser aqui A união do nosso trabalho, ó Vocês virem assim, ó Pra ficar mais fácil Pra olhar, ó Tá vendo, ó Ponto baixo Pegar as duas alcinhas Dessa parte aqui do coração E as duas alcinhas Da outra parte, ó É um pouquinho trabalhoso Mas depois você pega o jeito E você nem olha mais, tá? Ó E assim nós vamos fazer A união aqui, ó Por toda a volta Do nosso trabalho Pegando as duas alcinhas Desse lado E as duas alcinhas aqui Do outro lado, ó Só ir observando Pra não correr o risco De pular nenhum pontinho, né? Pra não dar certo E assim vai ser A correntinha que a gente fez, ó A gente vai trabalhar sobre ela também, tá? Pegando aqui de um lado, ó Ó, observa direitinho aqui pra pegar aqui do outro lado também Ela é um pouquinho mais trabalhosa Por ser uma correntinha, ó Por ser uma correntinha, ó E vamos seguir aqui trabalhando assim Eu vou dar continuidade aqui E volto aqui e volto aqui que a gente vai precisar deixar um pouquinho aberto Pra gente colocar a nossa manta, ó Pra gente colocar a nossa manta, tá bom? Ó, voltei aqui, trabalhei até aqui Deixei um pouquinho aqui aberto Pra gente tá colocando A nossa... A nossa... A nossa... O nosso acrílico, né? Que, ó É fibra, na verdade Eu falo manta Mas é fibra acrílica A mesma que a gente usa Pros nossos amigurumis E aí... É... É só pra dar um enchimentozinho Não é pra ficar cheio, não, tá? Ó Aí vocês espalhem aí direitinho Colocar um pouquinho aqui pra ficar mais fofinho aqui em cima E aqui nessa... Aqui nem coloquem muito Porque senão depois dá trabalho pra fechar, tá? Aí depois é só apertar assim e espalhar Tá bom? Agora a gente colocou aqui a nossa manta E a gente continua pra finalizar aqui Pra fechar o nosso coração Ó Vou seguir aqui Deixa eu ver aqui Vou seguir aqui fechando, ó Com ponto baixo Abraçando aqui o nosso trabalho Até chegarmos ali no final Ó Cheguei aqui bem no meu último ponto, ó Bem na última aqui Peguei as duas alcinhas Tanto de um lado quanto do outro Fiz aqui o meu último ponto Agora eu vou subir aqui Um cordão de correntinhas Uma, duas Eu vou fazer aqui Um total de trinta correntinhas, tá? Aí eu volto com vocês Ó Fiz aqui as minhas trinta correntinhas Como falei pra vocês Fiz Agora nós vamos aqui, ó Pro outro lado aqui Do nosso coraçãozinho Nós vamos prender aqui, ó Do outro lado aqui Onde a gente Naquele ponto que a gente subiu, ó Nós vamos prender bem aqui Com ponto baixíssimo, tá? Ó E agora nós vamos fazer um detalhe aqui Assim ele já estaria lindo, né? O nosso coraçãozinho Mas ainda vamos fazer um detalhe aqui, ó Aqui mesmo Quando a gente prender algum ponto baixíssimo Vou fazer uma correntinha Aí no próximo ponto, ó Eu vou fazer um ponto baixíssimo Não é um ponto baixo, tá? É um ponto baixíssimo Fiz um ponto baixíssimo Vou fazer uma correntinha Vou para o próximo ponto Faço um ponto baixíssimo E nós vamos trabalhar assim, ó Por toda a volta do nosso trabalho Um ponto baixíssimo E uma correntinha Um ponto baixíssimo E uma correntinha Cada ponto desse que a gente usou aqui Pra fechar o nosso trabalho Nós vamos fazer essa repetição Um ponto baixíssimo E uma correntinha E essa aqui vai ser a repetição Por toda a volta do nosso trabalho Eu vou dar continuidade E volto com vocês aqui no final Ó, cheguei aqui bem no meu último ponto Que é bem no pezinho aqui da minha cordinha Aqui, ó Aqui, ó Eu fiz o meu ponto baixíssimo Eu vou Puxar aqui o meu fio Vou cortar Ó, fiz assim Vou trazer ele aqui pra trás Do nosso coração Depois vocês façam aí bonitinho, tá? Vou trazer ele aqui pra trás, ó Como eu tô trabalhando o fio duplo aqui Vou dividir aqui, ó Pra ficar presinho Agora eu vou colocar Porque agora vai ficar difícil aqui Porque ele tá curtindo, né? Vou colocar aqui na minha agulha de arremate E vou levar ele lá pra trás Acho que não vai dar certo Porque agora o fio tá muito pequenininho aqui, tá? A pessoa tá sem óculos É isso, ó Vocês peguem ele aqui Levem aqui pra trás E depois Não, gente Eu não vou perder com o fio É nunca É porque ele tá pequenininho aqui Ele tá dando trabalho, viu? Ó Vocês levem ele aqui pra trás Agora foi E aí vocês cortem aqui E tá feito aqui o nosso Arremate E assim, ó Vai ficar aqui o nosso chaveirinho Eu vou inserir aqui a minha agulha Como que eu faço, ó A minha argola Ó Eu coloco ela aqui Tá vendo, ó Levanta aqui um pouquinho o meu fio E passo aqui, ó E passo aqui, ó Levo minha cordinha lá pra trás E quando eu puxo aqui Ela já fica presinha aqui Tá vendo? Ó E essa daqui foi a nossa aulinha de hoje Espero que vocês façam aí E dá pra fazer com sobrinha, ó E dá pra fazer com sobrinha, tá? Porque ele é bem econômico Ó Espero que vocês gostem da ideia E que faça bastante, tá? E quando fizer E se forem postar É só me marcar Que eu gosto de ver Espero que vocês gostem E essa daqui foi a nossa Aulinha de hoje Até a próxima